Olá, turma! Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo! E na nossa aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre localização de informações em textos. Eu sou a professora Marilane Moraes e eu te convido a embarcar nessa aventura do aprendizado hoje. Posso contar com você? Muito bem! Então vem comigo para a gente aprender bastante. Quando falamos então sobre localizar informações de textos, nós precisamos seguir alguns passos para que a gente possa obter ótimos resultados nos nossos estudos, certo? Então eu trouxe aqui e vou explicar para vocês que passos serão esses. Serão passos mágicos? Não, turminha! São passos simples que basta você e eu termos a atenção e assim nós vamos conseguir localizar informações em um texto. Então vamos lá! Qual será então o primeiro passo? O primeiro passo, e muito importante, é que nós temos que ler o texto com atenção. Isso mesmo! Não importa se um texto curto ou se um texto longo. É necessário que ao estarmos com o texto de posse em nossas mãos, nós estejamos atentos a toda a leitura que iremos realizar. Tudo bem? Certo! Então vamos para o segundo passo. O segundo passo é nós conseguimos observar que informação está sendo solicitada lá na questão, certo? Então nós precisamos primeiro ler o texto com bastante atenção. Segundo passo, nós precisamos observar qual a informação que vai ser pedida na questão, certo? E o terceiro passo então qual será? Turma, o terceiro passo é nós voltarmos ao texto, certo? Em busca dessas informações que foram solicitadas lá no segundo passo. Então primeiro, você vai ler o texto com atenção. Segundo, vai perceber qual é a informação que está sendo pedida, certo? E terceiro, você vai voltar ao texto e buscar essas informações. Então vamos agora exercitar juntos esses três passos. E vamos perceber se foi fácil, se foi difícil, qual será a experiência de vocês nessa aula de hoje. Tudo bem? Então vamos juntos. Lembrando que o nosso primeiro passo é ler o texto com bastante atenção. Então eu te convido agora, vou te dar um minutinho para ir lá no nosso cartaz e que você leia aí de casa da sua telinha o nosso primeiro texto. Tudo bem? Então vamos lá. Olhem só. Esse aqui é o nosso primeiro texto. Que tem por título A Coruja e a Águia, certo? Eu vou dar um minutinho para que vocês tentem ler esse texto. Pelo menos os primeiros parágrafos ali. Muito bem. Perceba que certamente muitos de vocês tentaram iniciar a leitura. Vamos ler juntos então? Acompanhem comigo, tá certo? A coruja e a coruja e a águia. A coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também, eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existem e filhotes de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando a caça, a águia encontrou um ninho com três mostrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeus, mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que, disse esta admirada, eram teus filhos aqueles mostrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Moral da história, para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Muito bem, turminha, esse texto é familiar para vocês, não é mesmo? Estudamos sobre esse texto em aulas anteriores, mas era um outro assunto. Na aula de hoje, nós estamos aqui para aprender a localizar informações. Então, vamos lá. Tenho aqui algumas perguntinhas para vocês, tudo bem? A primeira perguntinha que eu tenho para vocês é, de acordo, certo? O acordo feito entre a águia e a coruja foi o quê? Vocês lembram? Vocês conseguem identificar aí no nosso texto qual foi o acordo que elas fizeram? Conseguem identificar? Alguns estão com dúvidas? Não tem problema. Vamos lá no nosso cartaz e vamos verificar juntos onde foi e que acordo foi esse entre a coruja e entre a águia. Olha só. Olha esse momento aqui, ó. Combinemos isso. Conseguem perceber aí na telinha? Muito bem. Nesse momento aqui do texto é onde há o acordo. E que acordo é esse? Que combinado elas fizeram? Então, vamos ler juntos novamente? Vamos identificar essa informação, localizá-la aqui no texto? Olha só. O acordo foi de agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Certo? Muito bem. E aí? Esse acordo, ele foi cumprido? A partir da leitura, você consegue me responder isso? Esse acordo, ele foi cumprido ou não? Quem é que está falando aqui nesse momento? Vocês lembram? Quem é que está falando nesse momento aqui do texto? Essa fala é de quem? Essa fala é da coruja ou essa fala é da águia? Muito bem. Essa fala aqui, vamos identificar. Essa fala aqui, eu vou pôr um Czinho, tá? Essa fala aqui é a fala da coruja. Certo? E ela está pedindo para quem não comer a partir daquele tratado, a partir daquele combinado, que não comesse mais os seus filhotes. Ela estava falando isso para a águia, certo? Muito bem. E agora? Esse acordo, ele foi respeitado? O que vocês conseguiram perceber a partir da leitura? Vocês leram com atenção, não é mesmo? E agora eu estou fazendo uma perguntinha para vocês. Você consegue identificar essa resposta? Ele foi feito ou não? Talvez na cabeça da águia esse acordo foi feito, mas na verdade nós percebemos que não. E por que então que a águia chega lá no ninho e come os filhotes da coruja, se havia um acordo feito? Vocês conseguem lembrar? Vamos lá identificar então? Olha só, quando a coruja vai a ela tomar satisfação e perguntar, ela foi ajustar as contas com a águia e querer saber o porquê ela tinha comido seus filhotes, sendo que havia sido feito um trato, um acordo. E por que então que a águia quebra o combinado? Olha só por que que ela quebra o combinado. Percebam, vamos aqui no texto. Ela fica admirada. Esse é o primeiro ponto. Ela fica admirada porque ela não está entendendo o porquê que a coruja está indo ali tomar satisfação com elas. E aí ela pega e vem com essa fala aqui, ó. Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Olhem só. Então o que que aconteceu aqui? Você consegue identificar? A águia não conseguiu reconhecer nos filhotes como sendo filhotes de quem? Da coruja. E ela chama aqueles filhotes de monstrenguinhos e ela fica assustada. Eram teus então, dona coruja? Mas como pode e por que, gente? Por que que ela ficou tão assustada? Por que que ela ficou sem saber explicar pra coruja o porquê tinha comido aqueles filhotes? Vocês lembram? Vamos lá. Muito bem pra quem já está dizendo aí de casa. Lá no início do nosso texto, não é mesmo? A dona coruja, ela vai dizer as características e explicar pra águia como seriam seus filhotes. Como que a águia ia distinguir os seus filhotes, não é mesmo? E como é então que ela faz esse relato de características dos seus filhotes. E aí? Vamos lá. Olha só. Ela vem aqui e ela fala que eles são borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial. E foi isso então que aconteceu. Quando a águia chega no ninho, ela não consegue ver essa formosura, essa beleza toda. E é aí que entra a nossa moral da história, que está lá no finalzinho do nosso texto. E ela serve pro quê? Ela serve pra nos dar um ensinamento. E vamos lá então identificar onde está a moral da história? A moral da história vem aqui. Ao final do texto, nos trazendo um momento de reflexão. Para retrato de filho, ninguém acredita em pintor pai. Já diz o ditado. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Certo? Então é como o amor de mãe. Pra mãe, o filho é sempre o mais belo. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Leram com atenção. Conseguiram perceber o que estava sendo perguntado através da minha fala. E juntos identificamos o nosso texto. Certo? Vamos então para o nosso próximo texto da aula de hoje. Ainda lembrando que nesse texto nós vamos localizar informações. Então vamos juntos. Nós temos aqui o texto. Certo? Esse texto é uma campanha publicitária. É um texto de campanha. Então vamos lá. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber e fazer? Veja como é transmitido. Através da saliva, espirro, tosse, aperto de mãos. Disque saúde, 136. Bom turminha, então eu tenho a primeira perguntinha para vocês. Lemos com atenção. Já foi o primeiro passo. Vamos ao segundo. Olhem só. Observar o que vai ser pedido, não é mesmo? Primeira perguntinha que eu tenho para vocês. Que doença é essa que esse cartaz nos traz de informação? Que doença é essa? Coronavírus. Covid-19. Também conhecida, certo? E de que maneira a Covid é transmitida? Nós conseguimos localizar esta informação no nosso texto. E aí turminha, conseguimos? Vamos voltar ao texto que é o nosso terceiro passo. E ver se conseguimos localizar essas informações. Então nós queremos saber como a Covid é transmitida. E olha só aqui. Veja. Nossa. Só um pouquinho turma. Veja. Como é transmitido. Então, como que ela é transmitida? Pela saliva. Espirro. Tosse. 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 Ou também aperto de mão. Certo? Então aqui nós conseguimos identificar, não é mesmo? Os nossos três passos. Lemos o texto com atenção. Percebemos as informações, certo? Que estavam sendo pedidas, solicitadas sobre esse texto. E o terceiro passo, voltamos ao texto e achamos, identificamos, grifamos ali, sublinhamos as informações solicitadas. E aí turminha, vocês viram como é fácil? Vocês acharam fácil ou é difícil? É fácil, não é mesmo? Então, basta seguirmos o passo a passo. E a nossa aula está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado e tenha conseguido identificar tudo o que solicitamos na aula de hoje. E não se esqueça, continue estudando, acessando a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima aula.